Música Bendito seja o nome de Jesus, amém igreja? Quero cumprimentar, saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos aqui para adorar a Deus, quem é que veio adorar a Ele nessa oportunidade? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Daniel, Deus abençoa, amém? Prazer em conhecê-lo, pastora Gorete, São Luís e Mato Grosso, daqui a pouco estamos indo para o Mato Grosso Louvado seja o Deus, grande amigo Daniel, pastor Marcos, Deus abençoe Todos os irmãos, todos que estão na tribuna, homem de Deus, Deus continua contigo com essa força Assim Deus falou, aleluia Eu só vou ler alguns versículos aqui, bem breve, bem objetivo, amém? Você que trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia em 1ª Reis, capítulo 18 1ª Reis, capítulo 18 Versículo de número 44 1ª Reis, capítulo 18 Versículo de número 44 Vou ser breve, mas vou ser objetivo com as palavras de Deus, amém? Louvado seja Deus Quem vos falo, pastor Paulo, moramos aqui Fomos pastor 4 anos dentro da cadeia Papuda CPP Galpão, Cascavel Fomos pastor 2 anos dentro do CPP Galpão 14 anos de oração e Deus me libertou para a glória de Deus, amém? Continua orando que Deus vai dar vitória naquele negócio que você botou na mão dele, amém? 1ª Reis, capítulo de número 18, verso 44 Palavra de Deus Deus há de falar conosco, em poucos minutos eu já entrego esse microfone Vou dar lugar aqui em algumas palavras que Deus botou no meu coração Louvado seja Deus Tinha preparado na madrugada uma mensagem Só que Deus ardeu no meu coração outra mensagem Diga glória a Deus Diz assim 1ª Reis 18, verso 44 E sucedeu que A sétima vez Disse Eis aqui Repita, eis aqui Uma pequena nuvem Repita, uma pequena nuvem Como a mão de um homem Subindo do mar Repita, mar Mar simboliza na Bíblia Terra Deus vai levantar pessoas pequenas Eita glória Louvado seja Deus Palavra do nosso Senhor Jesus Abra tua Bíblia no mesmo livro 1ª Reis, capítulo 19 Versículo De número 4 É só 3 versículos Irmão E nós vamos deixar o Espírito Santo Fazer o que ele quer aqui dentro da casa Amém 19, 4 Diz assim Ele se foi ao deserto Caminho de um dia E veio e se assentou debaixo de um zimbro E pediu em seu ânimo A morte E disse Basta Ó Senhor Toma agora a minha vida Pois não sou melhor do que meus pais E deitou-se E dormiu debaixo de um zimbro E eis que então o anjo tocou E disse Levanta-te e come Louvado seja Deus E olhou e eis que em sua cabeceira Estava um pão Repita, pão Cozido sobre as brasas E uma botija de água E comeu e bebeu E tornou a dormir Eu nunca vi Alguém Sentir algo de Deus Ou provar algo de Deus E voltar a dormir Só Elias, né irmão? Louvado seja Deus É Verso de número 8 Levantou-se, pois E comeu Repita e comeu E bebeu Repita e com a força Daquela comida Caminhou 40 dias E 40 noites Até o monte Oreb Repita com a força da comida Ele não ficou prostado Ele caminhou Da glória a Deus Se assenta Glorificando o nome de Jesus Irmãos, vou ser bem breve Mas bem objetivo Dentro da palavra Porque a palavra salva A palavra cura A palavra transforma A palavra é viva A palavra é eficaz A palavra é penetrante A palavra é viva A palavra dá ânimo A palavra Só quem gosta da palavra Tá um certo Ai, 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 ai Glória a Deus Bem, deixa o som que tava bom aqui Irmãos amados E congregantes, visitantes Todos de fora A Bíblia Ela vai dizer Já vou logo no foco, irmão A Bíblia vai dizer Que levanta-se um rei Chamado Acabe E sabemos que Acabe Ele não vai andar Na presença de Deus Todavia Ele acha que vai prosperar Mas a Bíblia diz Que o caminho do ímpio Ele é escorregadio Ele pensa que tá indo Daqui a pouco ele cai É melhor ir igual a tartaruga E chegar onde Deus quer Do que correndo E quebrar a cara A Bíblia vai dizer É A Bíblia vai dizer Que Acabe Ele vai casar com Jezabel Sim Alguém que Deus falou Pra não trazer pra dentro De Israel Reino do Norte Reino do Sul Os profetas Levantam no Reino do Sul Os profetas Profetizam no Reino do Sul Mas no Reino do Norte Os profetas Estão calados No Reino do Norte Os profetas Não profetizam mais Porque Jezabel Um homem chamado Chamado Abadias Que gostava de profeta Porque profeta Não entrega aquilo Que o homem quer Mas aquilo que Deus Dá pra ele Pra ele entregar Glória a Deus Aleluia A Bíblia Sagrada Ela vai dizer Dizer o que Pastor Paulo Que agora Deus olha pra terra E tá caçando uma voz Em meio ao vale Em meio ao ambiente caótico Sem a presença Porque Jezabel Tá levantando Falsos profetas Que profetiza Vaidade Que profetiza Mentira Que passa a mão Na cabeça de Acabe A Bíblia diz Que Deus olha pra terra E vai ver Oitocentos e cinquenta Falsos profetas Quatrocentos e cinquenta Profetas de Baal E quatrocentos Profetas de Azera E na nossa época Também não é diferente Enquanto Deus levanta Um pequeno aqui Tem outro se corrompendo ali Oh glória A Bíblia vai dizer Que o reino do norte Tá corrompido Mas ainda tem profeta Escondido A Bíblia diz Que Deus olha pra terra E diz O meu dedo Indicou pra Elias Elias não era conhecido Ninguém conhecia Elias Mas a palavra da verdade Tava na boca de Elias Não adianta ser conhecido Pregar uma verdade E não viver a verdade É Não adianta ser conhecido Cantar uma verdade E não viver a verdade É melhor ser desconhecido E morar na Nova Jerusalém Deus vai fazer algo aqui Ele falou aqui no meu ouvido A Bíblia diz que Agora Elias Ele se levanta E Deus vai dizer Vai em Acabe E profetiza contra ele E contra a minha nação Agora Elias chega Diante de Acabe Coisa difícil é Coisa difícil é Profetizar diante de alguém Que está no trono Coisa difícil é Entregar mensagem Pra quem está corrompido No altar É Aí Deus olhou pra Elias E diz Tem coragem Ele falou Sim Senhor Eis-me aqui Então entrega a mensagem Pra Acabe Queira ele ou não Ele vai ver Que Deus está falando com ele Pra ele tomar posição Ô Glória Chega Elias Um menino desconhecido Ninguém conhece Elias Quem é Elias? Elias chega no cenário Olha pra alguém do palácio E diz Me bota diante de Acabe Porque Deus tem uma palavra pra ele Ô Glória Deus vai te levantar Não seja covarde Entrega aquilo Que Deus está botando na tua Ai Arabá O texto vai dizer Que Elias chega Ele começa dizendo Diante do Deus Que eu estou Aquele que tu não serve mais Aquele que tu não Não mais adora Diante do Deus Que eu estou A Bíblia vai dizer Que ele diz Segundo a minha palavra Não vai ter mais chuva Diante de três anos e meio Imagino agora Acabe dizendo Se não chover Eu vou pras montanhas Porque tem orvalho Aí ele diz Segundo a minha palavra Não adianta ir pro sul Nem pro norte Porque está travado o céu E os orvalhos também Não tem orvalho pra você Não tem chuva pra você Mas eu estou pregando Pra uma geração Que Deus vai levantar Cheia Com o Espírito Santo Chega Elias Chega Elias O menino desconhecido E quando ele profetiza Corvo pra você A Bíblia vai dizer Que é nesse cenário Que agora Elias está enfrentando E o profeta agora Ele está sendo nocauteado Pelo tempo As águas das fontes de Jordão Quem alimentava o Jordão Vinha das montanhas Vinha do gelo Acaba-se tudo Só que a providência Aleluia De Elias Não está firmada em Rio e Jordão Quem está entendendo Também não está firmada No mar da Galiléia E nem nas montanhas Pastor Paulo E aonde está Aonde o salmista falou É levarei meus olhos Para os montes Da onde me virá O meu socorro O teu socorro vem Tu sei só quem crê É só quem Abacanara Já estou terminando A Bíblia vai dizer Que agora Deus fala Vai a ser época Porque eu ordenei A mulher para te sustentar Ele chega Todo mundo conhece A história E o texto vai dizer Que ele pede primeiro Para ele A mulher diz Eu não tenho nem para mim Como é que eu vou dar para ti Aí ele diz Segundo a palavra Do Senhor Não vai faltar nada Em tua casa Alimenta o profeta Ele é alimentado A Bíblia diz Que passa-se um tempo O tempo está passando Deus agora Quer usar Elias de novo Elias vai para o Monte Carmelo Com o seu moço E a Bíblia diz Que o tempo Já é acessido Para cair vitória O tempo Já é época De vir vitória Elias sobe Do monte No cumo do monte Ele olha para o servo E vai para lá Para a beira do mar Porque enquanto eu oro Aqui Deus manda a providência Lá Enquanto eu adoro Aqui De lá E calabacai Enquanto O mando Iassé A Bíblia diz Que Elias está orando E a Bíblia diz Que o mensageiro Ou o seu servo Vai correr E ele fica focado No céu Não aparece nada Imagina a mente Do mensageiro Será que Elias Está no pecado Porque a oração Dele não está Tendo mais efeito Aí Elias fala Volta de novo Ele vai correndo Ele olha para o cenário Está tudo Aleluia Como o deserto De Israel Não tem nuvem Não tem água Está difícil Está seco Ele volta Talvez pensando Elias O que está acontecendo Com a tua oração Ele fala Volta de novo Ele vai a terceira vez Quando ele chega Não tem sinal Não tem prodígio Ele não tem vitória Ele volta e diz Elias Volta de novo Volta de novo A quarta vez Ele está olhando Enquanto ele está olhando Elias está orando Oh glória O que tu vem fazer aqui Crente Olhar para mim Olha lá E a sé A Bíblia vai dizer Que a quinta vez Já termina A quinta vez Elias está orando E quando Elias Termina de orar Ele vai Não tem nada Volta A sexta vez Assim acontece Por sete Aí na sétima vez Sabe o que acontece Do mar vai surgindo Uma nuvem Pequenininha Ninguém dá nada Para ela Tem muita nuvem Grande que troveja Mas não tem nada Dentro dela Eita Eu vou falar É É É Tu viu essa nuvem Olha para a aparência Não tem aparência Não tem formosura De um grande soldado Mas quando abre a boca A nuvem pequena Começa A distribuir Água 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 Quem é que vem adorar Ô glória A Bíblia diz Olha para cá A Bíblia diz Que Elias Termina de orar O homem vem correndo E pensa Essa oração Foi uma oração eficaz Só que o que apareceu É pequeno Mas olha para cá Aquilo que apareceu Pequeno Tinha alguém sustentando Era projeto de oração Ô Você não surgiu por acaso Você é projeto da cruz Você não surgiu por acaso Você é projeto de oração A Bíblia vai dizer Que Elias falou Levanta Aparelha Porque lá vem Uma abundante chuva Meu Deus do céu Deus está me dizendo aqui Que ele vai começar A encher os pequenininhos Vai 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 O que adianta Ser uma nuvem grande Que só faz barulho Mas não alimenta ninguém A Bíblia diz Que Jesus não tinha forma Nem formosura Olhávamos para ele Não reputávamos nada Mas por onde ele passava O que estava seca Enchia 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 Levanta a mão Que eu vou profetizar Em nome de Jesus Deus está levantando Uma nuvem pequena Aquilo que está vazio Na tua casa Vai receber pancada De milagre Deus vai te usar Deus vai te usar Vamos conjecturar Para terminar Elias A nuvem é muito pequena E a época É de sequidão Essa nuvem pequena Não vai dar conta De alimentar Que está com sede Elias O cenário é de morte Essa nuvem Não vai dar conta De trazer vida Elias O cenário é de vale De osso seco Essa nuvem é muito pequena Para levantar um exército De adorador Aí Elias Oro falou Fica tranquilo Eu conheço Deus que está aqui Eu conheço Deus que está mandando Essa nuvem A Bíblia diz Como é bom ouvir Bíblia Como é bom ouvir uma palavra E Deus usou Esses homens de Deus Aqui Aleluia A Bíblia diz Que Elias Falou agora Vai lá A parede Elias chega E diz Lá vem chuva A Bíblia diz Que a chuva cai Eles chamam os profetas Falso Para cima do altar Do monte Lá tem morte Lá tem altar Consertado Ai, ai, ai Oh meu Deus A Bíblia diz Que depois do cenário Deus Vai ser com o profeta Quer ver? Já termino A palavra de Deus Ela vai dizer Que Elias Mata alguns Falsos profetas A notícia Chega até Jezabel Jezabel se levanta E diz Eu vou matar o profeta Vou Como ele matou os meus Eu vou matar ele Ele com medo da morte E de Jezabel Ele pega o seu servo Deixa E vai para o deserto E no deserto talvez O diabo está olhando Está dizendo Não prega mais Não canta mais Não vai mais falar Em língua dos anjos Não tem mais vitória Parou de pregar Acabou É o fim Mas o anjo desce E diz Pega pão Pega pão Enquanto eu prego aqui Jesus manda o anjo Para te alimentar Fica de pé Rapidinho Fica de pé Fica de pé Já termina Já entrego aqui Calabra sai Se tu não der glória Tu está mal A Bíblia diz Que com a força Daquela comida Ele caminhou no deserto Olha aí Ei Sabe por que o diabo Não te matou no deserto É porque Deus está dizendo Aquilo que tu não consegue comer pela boca Eu aplico no teu espírito Oh Oh A Bíblia vai dizer Que com a força Daquela comida Ele caminhou 40 dias E 40 noites Porque tem muita gente vazio Porque não quer mais a palavra Não quer mais comer do pão Mas ele é o pão vivo Que está descendo aqui agora Agora Deixa eu ver quem vai pegar esse manto Deus vai começar a encher profetas E profetizas Que estão machucadas Estão no vale Estão Aleluia Uma época difícil Mas Deus está dizendo Ele não vai te parar Não vai te matar Por que? Eu estou trazendo pão Olha lá Deixa eu ver quem pega pão Pega pão Pega pão Pega pão Pega pão Pega pão Cadê os adoradores que gostam de pão? Tem pão Tem pão Tem pão Tem pão pro teu ministério Tem pão pro teu casamento Tem pão pro teu sonho Levanta a mão Abre a boca Tá descendo pão Tá descendo pão O pão é que te vai da vitória O pão é que te sustenta E com a força da comida Eita O diabo está dizendo Já era E Deus diz Já era não Por que? Estou dando pão pra ela Estou dando pão pra ele Não prega mais Pega Por que? Estou dando pão pra ele Estou dando Alói Levanta a mão Tá descendo a glória Que tá Patata Deus vai alimentar quem tá no vale Deus vai alimentar quem tá no deserto Pega Pega Uracão Lamandúria Arabachuri Quem fala esse idioma aí? Quem fala esse idioma aí? Anaganamando Arabachuri Fecha o olho Fecha o olho Urabachuri Deus tá te dando pão E tá dizendo Eu não te dou pão Pra ficar na caverna Não Eu não te dei pão Pra morrer prostado Só quem tem pão Abra a boca Abre, abre Olha lá vai Olha o pão Olha o pão descendo Olha o pão tocando Olha o pão renovando É 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